Planalto e Ninga, rua Desembargador Adalberto Correia Lima. Olha essa sujeira que eu descobri aqui. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Muito lixo, muito lixo. Pneu a curar, um monte de pneu ali, rapaz. Meu Deus do céu, que irresponsabilidade, rapaz. Olha aqui, o que tem de pneu aqui, rapaz. Olha aí, pneu de bicicleta. É muita sujeira, rapaz. Olha aqui, isso é uma vergonha, rapaz. Uma rua dessa com o nome de um desembargador. Nessa situação, olha aí. As imagens do Sandoval não mentem. Olha aqui, quanta sujeira, hein? Quanta sujeira. E o pior é que essas pessoas sabem que isso aqui só traz doença, rapaz. Quer dizer, é uma esculhambação, rapaz. É uma esculhambação isso aqui. Sinceramente, dá raiva. Dá raiva. Por isso que eu chuto essas porcaria, porque me dá raiva. Como é que pode o povo ser tão irresponsável desse jeito? Porque isso aqui não chegou. Porque chegou, não. Aqui alguém jogou, carroceiro ou gente da mesma laia. Quem que joga? É gente daqui de perto, né? É daqui de perto. Ele joga aí todo dia e lixa aí. Todo dia? Todo dia. É carroceiro, né? É carroceiro. Mora aqui perto? Mora aqui perto. Rapaz, como é que pode? Quer dizer, você é muito irresponsável, rapaz. Como é que você faz desgraça dessa daqui? Então fica aí o depoimento dessa pessoa que mora aqui e também a minha insatisfação, porque na realidade isso é uma pouca vergonha, viu?